Música Já tô no novo estúdio aqui, novo estúdio galera, já me teletransportei né, teletransporte A galera tá perguntando, por isso que legal é fazer ao vivo Porque a galera vai perguntando e a gente vai respondendo Aqui no chat a galera tá perguntando que horas vai terminar Uma hora, tá? Mas o aluno que quer estudar, o que você tem que fazer? Você tem que estar com a sua água aí do lado, você tem que estar com o seu lanchinho Corre às vezes vai ter um intervalozinho que você vai correr, vai pegar uma água Já tem que montar o seu, correu pra fazer um xixizinho né Então já monta o seu cenário aí, o papel e caneta Pra ficar com a gente vai valer a pena Como eu falei, vai ter coisas, tá? Vai ter coisas aqui que é só pra quem tá online Vou dizer agora, vai ser agora Aí quem não tiver lá, perdeu, perdeu Ah eu queria, depois vai começar a chorar, eu queria Ter participado online Por isso que a gente chamou vocês pra ser agora Chama os teus amigos A gente vai estar computando aí, chegou a 300 cara 300 aí, depois a gente vai criando meta aí Criando meta Chegou a 300 aí, a gente já começa a liberar as coisas, tá? Então esse é o Aulão Especial Bill explica, olha o tamanho da tela aqui, que linda a tela Aqui o passar aqui pra vocês Pode passar aí Bora começar Sou o professor Kennedy Ramos, professor de Biologia Então bora Próxima E eu queria falar um pouquinho pra vocês Produção aqui, só pegar um novo passador Muito obrigado Falar um pouquinho sobre o dogma central da Biologia Galera, uma coisa que é muito importante Que antigamente A gente basicamente só via o basicão Que era o que? DNA, RNA, proteína Caiu no Enem E que já cai em vestibulares Que a gente não tem que saber só o básico Até porque galera Agora nesse momento de pandemia Caiu muito essa parte de Ah, vírus de RNA Vírus de RNA positivo RNA negativo Vírus de DNA Então essa parte de DNA, RNA e proteína A gente tem que estar de olho A gente tem que saber pelo menos o básico E tem aluno que se confunde Primeira coisa Você sabe que o DNA Olha aí Ele pode fazer a replicação Então o DNA pode se replicar Ele pode se replicar Lembrando pra mim No nosso corpo Onde é que a gente pode encontrar a DNA? Dentro do núcleo Já é pra estar anotando Dentro do núcleo E dentro de organelas Chamadas de mitocôndrias Mitocôndrias Não é à toa que existe o DNA mitocondrial Se a gente estiver falando de vegetal Que já caiu no Enem Eu tenho no cloroplasto Cloroplasto também tem o próprio DNA Então ele dá a possibilidade De fazer a replicação Lembrando que o DNA É como se fosse o chefão É como se fosse o patrão E ele tá lá no núcleo Dentro do núcleo Dentro da mitocôndria Só que ele não quer levar informação Pra fazer proteína O que que ele faz? Ele pega essa informação E passa como se fosse Para o empregado dele Que é o RNA E ele vai O pessoal da redação Quando vai escrever alguma coisa Ela tem que estar na íntegra A gente chama isso de transcrição Ah, por isso que é transcrição? Sim Então o DNA Para o RNA É um processo que a gente chama de transcrição Ele vai passar a informação Lembra que o RNA Ele consegue sair do núcleo E lá ele vai levar a informação genética Galera O RNA Ele vai ter que pegar essa informação Cor dos teus olhos Cor do teu cabelo E ele vai ter que ler Ele vai ter que fazer o que? A tradução Daí o nome tradução Então o que vai me provar a tradução É produção de proteínas Tá? Só que o Enem Mostrou que hoje Um RNA Ele não produz apenas uma proteína Ele pode produzir mais de uma proteína Por isso que eu coloquei aqui proteína Isso é uma imagem do Enem Tá? Proteína A Proteína B Proteína C Não é à toa Olha que interessante A gente tem só Cerca de 20 mil 25 mil genes No nosso corpo Só que a gente tem mais de 150 mil proteínas diferentes Eu não estou falando quantidade Eu estou falando diferente Traduzindo Como é que isso pode cair em prova? Um gene Ele tem a capacidade de expressar RNA E produzir muitas proteínas Não só uma Tá? Então esse processo a gente chama de tradução Posso ter a proteína A Proteína B A partir de um gene Olha que legal Outra coisa Lembra que tem um vírus Chamado de HIV Que é o grande exemplo em prova Ele tem a capacidade de fazer o contrário Pegar o RNA e transformar em DNA A gente chama isso de transcrição reversa Transcrição É uma enzima chamada de transcriptase reversa Tá? E tem vírus também que consegue fazer a replicação do DNA Onde eu quero chegar com esse dogma? Coronavírus É uma coisa que está na moda Não acredito em algo muito específico Já caiu alguns vestibulares específicos Mas eu acredito também muito no Enem, cara O Enem cobrando Porque o Enem Ele gosta de falar de coisas Não necessariamente atual Geralmente não cai naquele ano Por isso que eu acreditei Quando eu falei Olha, está acontecendo a pandemia Dificilmente naquele ano Não vai cair o coronavírus Mas esse ano eu já acredito Porque a pandemia já está há dois anos aí Então esse ano eu já acredito em questões Sobre a pandemia Claro Não falando diretamente em coisas específicas da doença Mas falando sobre vírus Vírus a gente estuda no ensino médio Então uma coisa que a gente tem que saber sobre o vírus Primeiro Ele tem um envelope ou não Então ele pode ter um envelope E esse envelope que foi muito falado Porque ele é lipoproteico Ele tem lipídio E ele se assemelha com a membrana Que tem lipídio da gente E vem a pergunta Por que quando a gente passa sabão A gente limpa a nossa mão com sabão Tira esse vírus Por que galera? Porque o sabão O detergente Não sei se vocês sabem Ele consegue se misturar com a água e com a gordura Não é à toa que o detergente Ele tira a gordura de uma panela Vou dar o exemplo Isso já caiu no Enem Por que? Porque o sabão O detergente Ele é anfifílico ou anfipático Já nota aí Anfifílico ou anfipático Ele consegue se misturar com a água Que é polar E com a gordura Que é apolar E o coronavírus O envelope dele É apolar Tem lipídio E o detergente consegue se misturar com a água Consegue se misturar com a coronavírus E vai limpando Vai deixando a sua mão limpa Vai tirando essa gordura Da importância dele Tá? E consegue também Dissolver esse envelope Dentro dele Tem um capsídeo proteico Como todo vírus Um capsídeo E dentro tem um material genético de RNA RNA Tá? RNA Coloca na tua cabeça Outra coisinha que eu queria Também mostrar pra vocês Eu não vou poder me alongar aqui Já que a gente tem muita aula Eu quero O meu objetivo aqui É apresentar Esses professores pra vocês Mas eu queria falar De um tópico aqui Que é a PCR Já ouviu falar? Ah, eu fiz o teste de PCR Eu fiz um teste Chamado de RT-PCR Eu não sei o que é isso Já caiu alguns vestibulares Primeira coisa Eu não falei da replicação do DNA O DNA ele tem a capacidade De se replicar, né? No nosso corpo E o vírus Coronavírus Ele é um vírus de RNA Não é um vírus de DNA Só que tem um problema, galera Eu já trabalhei em laboratório Na época da minha graduação E eu trabalhava com PCR Eu trabalhava com PCR Pra quem não sabe A PCR do inglês É a reação em cadeia da polimerase Traduz isso pra mim De forma mais fácil Kennedy É a duplicação do DNA No laboratório A gente no laboratório A gente consegue pegar Uma molécula de DNA E replicar ela Produzir muito Mas qual é o problema? Em laboratório Com calma Quando a gente trabalha com DNA É fácil O DNA a gente guarda Na geladeira O DNA a gente guarda Isso aí é 10 minutos Ou 10 segundos, meu Deus? 10 minutos Já tá Eu tô aqui no estúdio Aqui eu tô Interagindo Daqui a pouco Acho que eu vou Pular o protocolo Vou pegar a câmera Vou mostrar o estúdio Aqui pra você Os alunos gostam Fala aí se você quer ver o estúdio Depois do que tá aqui por trás Também Mas a gente vai ter que bater meta Aqui Bateu meta Alguém vai ter que mostrar o estúdio Alguém vai dançar Sei lá A gente vai fazendo essas ondas aí Beleza? Mas tem que bater meta Cara Até esqueci o que eu tava falando Tá O que eu tava falando? Coronavírus Tá Coronavírus Meu Deus Tá PCR É a duplicação do DNA Mas quando a gente trabalha com DNA DNA a gente guarda na geladeira DNA a gente guarda em frasquinhos E de boa Ele pode pegar luz Só que quando eu trabalhava com RNA O RNA Lembra que ele é o empregado? Que ele sai do núcleo Ele faz lá toda a estrutura? Ele é programado O RNA Pra ser oxidado Ele tem que ter uma caudazinha Que a gente chama de cauda Lá Poliá Que é pra ser oxidado Ele morre O DNA Ele produz RNA A hora que ele quer Então em laboratório Quando a gente trabalha com RNA Uma luz Cara Uma luz Exemplo a luz desse estúdio Já ia degradar o RNA Onde eu quero chegar com isso? O coronavírus É um vírus de RNA E é difícil trabalhar com ele Em laboratório É muito difícil Então em laboratório O que a galera faz? A galera já tem conhecimento Ela pega o coronavírus A partir de uma possível secreção De uma pessoa lá Colocou o cotonete Eu pego lá a secreção Eu sei que é um vírus de RNA Um vírus de RNA E em laboratório Eu faço a transcrição reversa De novo O que é a transcrição reversa? Pegar o RNA E transformar em DNA Quando eu faço a transcrição reversa Eu tenho o DNA do vírus Eu tenho o DNA do vírus Mas isso foi produzido em laboratório É por isso que você tem que tomar cuidado Tem alunos Que interpretaram na internet Começaram a mandar pra mim Que o vírus fazia a transcrição reversa Não galera O vírus ele não faz isso no nosso corpo Tanto que teve aluno Que chegava nas redes sociais comigo Dizendo que o coronavírus Era igual ao HIV A Kennedy ele é um retrovírus Não é um retrovírus Cuidado com isso O vírus HIV é um retrovírus Consegue naturalmente o nosso corpo Pegar o RNA e transformar em DNA Só que o coronavírus não faz isso Porque isso é feito em laboratório Estou explicando aqui Em laboratório a gente pega o RNA E transforma o DNA Porque é mais fácil de trabalhar Com o DNA Aí eu vou fazer a duplicação do DNA Como é o nome dessa duplicação do DNA? PCR Então de novo Eu faço primeiro a transcrição reversa Depois eu faço a PCR Galera Só que é em inglês Tudo é em inglês Transcrição reversa Em inglês a gente chama de RT E a duplicação do DNA é a PCR Reação em cadeia da polimerase Por isso que o nome do exame é RT-PCR Por que RT-PCR? Porque primeiro é a transcrição E depois é a PCR Só para você entender mais ou menos A gente não precisa especificar aqui Como é a duplicação Num frasquinho de laboratório A gente tem o DNA do vírus Claro A gente já fez a transcrição reversa Você já pegou a secreção da pessoa A gente coloca, claro Bases nitrogenadas Tudo de laboratório Tá, galera? Laboratório A gente coloca água A gente coloca magnésio O magnésio ajuda na duplicação do DNA O magnésio A gente pega uma enzima DNA polimerase Tá? Que faz a duplicação do DNA A gente faz e coloca várias estruturas Cara, a gente coloca numa máquina aqui Que hoje ainda é até barata Tá cerca de uns 30 mil, 40 mil Um laboratório tem que ter umas 10 dessa aqui Dentro dessa máquina Que acontece o que a gente chama de PCR Acontece a reação em cadeia da polimerase E o que acontece basicamente É aumento e diminuição de temperatura Que eu vou mostrar aqui para vocês Olha São três fases basicamente Não precisa decorar, tá? Primeira É abrir a fita do DNA Que a gente chama de desnaturação Eu tenho que abrir a fita Porque lembra Para eu duplicar Eu tenho uma dupla fita Eu tenho que abrir a fita Para formar duas fitas É claro que não é duas fitas São muitas fitas Beleza Logo depois tem o anelamento De uma região que a gente chama de primer Para dizer, olha Replica aqui Para mostrar que é o vírus mesmo Replica Porque até porque, galera Quando a gente pega a secreção de uma pessoa Concorda comigo? Que não necessariamente vem só o vírus Pode vir também células da pessoa Então ele já tem Alguns segmentos que ele fala Olha, replica Faz a replicação só aqui do vírus É uma fase que a gente chama de anelamento E a última etapa É a fase que acontece a duplicação em si Só que olha uma coisa que pode cair em prova Olha que legal Isso aqui é em laboratório Em laboratório A gente não tem tanta enzima assim à vontade No máximo a gente tem a DNA polimerase Em laboratório Essa abertura do DNA Anelamento Tudo é por temperatura Só que a temperatura Para abrir o DNA É cerca de 72 graus Vai às vezes 94 graus E o que acontecia no final? A DNA polimerase Que duplica o DNA É uma proteína E proteína No nosso corpo Em torno de 41 graus Ocorre um processo Que a gente chama de desnaturação Ninguém vai chegar aqui em sala de aula E vai dizer Kennedy Eu não pude participar do aulão Porque ontem eu estava Sei lá Com 70 graus de febre Não existe isso Porque a partir de 40 graus 41 O teu corpo começa a morrer Começa a entrar em desnaturação Não aguenta Aí eles passavam por esse perrengue em laboratório Olha como é legal a gente colocar isso em prova Cara Eles foram pesquisar Uma bactéria Que vive em regiões termais Muito quente Que ela consegue sobreviver Até 127 graus Celsius De boa Então aquele papo da nossa mãe Que fala É só esquentar a água Que a fervor é 100 graus É só esquentar que mata tudo É mentira Essa bactéria consegue sobreviver De boa Até 127 graus O nome dela é chamado De termos aquáticos Termos aquáticos Não é à toa Olha que legal Que deram Pegaram uma proteína dela Estudada em laboratório E o nome da enzima De laboratório Ela é chamada de DNA-TAC Por que DNA-TAC? É o TAC polimerase Porque deram o nome de TAC TAC é T Termos aquáticos Então é uma proteína Que ela consegue sobreviver A grandes temperaturas Aí já é outra questãozinha de prova E tudo mais Para ele falar sobre isso Para resolver uma questão Trouxe uma questão aqui Sobre o que eu falei Teoricamente Depois que a gente dá essa aula É uma questão simples Mas tem muito aluno Que poderia ter de cara Essa questão E errar Porque não sabia Olha o que eu vou falar aqui O diagnóstico molecular Para a detecção do novo coronavírus Pela técnica de RT-PCR Você já sabe o que é RT-PCR Quantitativo Porque a gente sabe A quantidade No exame Lá naquela máquina Que é touch screen Tudo bonitinha A gente sabe a quantidade de DNA Tá galera Já que o objetivo Em laboratório É produzir muito DNA Para ver se a pessoa Tem lá Identificar É positivo É negativo Tá O DNA complementar C-DNA O DNA C-DNA Quem quiser anotar É o DNA Que a gente produz Em laboratório Do vírus Lembrando O vírus é de RNA Em laboratório A gente pela transcrição reversa Produz um DNA Que isso não existe Na vida real A gente chama isso De C-DNA E é amplificada Após É amplificado É a PCR Tá Após o material genético Passar por uma Quem marca aí Para a gente terminar aqui Por uma De novo Para ter a PCR Antes eu tenho que ter uma Transcrição reversa Então não esquece Muito obrigado Olha É a transcrição reversa Antes Que eu tenho que ter Antes da PCR Isso pode parecer besteira Mas isso se vier em prova Você já está na frente De muita gente Então uma dica aqui Pode ter parecido um pouquinho Mas foi uma dica De ouro para vocês E agora A gente já vai começar Outras aulas Vocês que estão aí Vocês que Cadê a Suzana A Gabi O Carlos Olha que legal Amanda Me gusta Bill Beijão para você Está falando que eu estou bonito Obrigado Lorane Beijão para vocês Muito obrigado Eu desejo para vocês Aqui um excelente aulão Você não tem noção Dos professores Que vão entrar aqui Com vocês A minha aula Vai ser a piorzinha Aqui hoje Só para você ter uma noção Então é Cara É um nível aqui Absurdo Interage com a gente Que esse dia É muito importante Beijão Para vocês Galera Tchau 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 Tchau